Chegou uma lenda, inclusive a thumb dele é um vídeo que eu gravei, ASPX, obrigado cachorro 337, pela zeuzezada no Wave, fez meu dia muito mais feliz, o cupom DOG no KDROP, vai cantar aqui, o ASPX aqui ó. Fui jogar CS2 uma madrugada aí, e aí eu caí com ele. Com o Wave? Com o Wave. E ele me odeia. Por que que ele te odeia? É, porque quando ele explodiu em 2019, eu fiz vídeo falando sobre. Sim. Mas eu nunca xinguei o cara, nunca falei mal. Só que... Você foi numa linha tênue ali. É, eu fui numa linha tênue, e eu falei... Não, mas o que eu disse no vídeo foi exatamente o que eu falei agora, eu acho que é um personagem, só isso, entendeu? Eu também acho, e não é engraçado ver ele dar aquelas bugadas? Eu acho, às vezes eu olho para aquele cara e falo, caralho, mano, que belo personagem, ou não também, não sei. Só que assim, eu fico pensando, eu não sei até que ponto ele é um personagem, porque se ele é um personagem, ele é um personagem muito insano. Porque ele chegou ao ponto de tretar com o Fallen. Essa treta dele com o Fallen foi bizarra. Eu não sabia o cachorro dessa treta deles. O Fallen terminou a live dele e ele estava procurando alguém para arrancar. O Fallen? É, o Fallen. Aí o pessoal falou, vai no Wave. Aí ele abriu a live do Wave. Quando ele abriu a live do Wave, o Wave estava xingando alguém. Aí o Fallen fez uma caninha assim. É, o Wave sempre polêmico. É, o Fallen se não fala, hein? É, o Wave sempre polêmico. Na última segunda-feira, eu troquei uma ideia ao vivo lá no Groceria Talk com um Gordox e uma câmera de soca sobre CS2, skins e um pouco da minha vida pessoal. O papo foi muito bom, deu pra falar sobre muita coisa. E nesse vídeo, vocês irão assistir os melhores momentos desse podcast que, pra quem não sabe, foi o primeiro podcast ao vivo que participei. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caixão 1337, pra quem não conseguiu assistir ao vivo, aqui um compilado dos melhores momentos dessa conversa que foi muito bacana, falando sobre tudo. Absolutamente tudo. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Kidrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Kidrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça, para abrir uma caixa gratuitamente. E nos próximos dias, quem utilizar o cupom DOG no Kidrop e preencher o formulário que tá na descrição, concorre a nada mais, nada menos, que uma AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen, essa mesmo, no Counter-Strike 2. Uma nova era do CS, uma nova era para as skins, porém, o mesmo cupom do sempre. Kidrop.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiável site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em reivindicar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Sejam bem-vindos a mais um Groselha Talk. E hoje, Gordox, o cara disse que nunca foi em um podcast, hein, mano? Que bacana, hein, né? Vamos tirar a virgindade dele de podcast, pelo amor de Deus, né? Com certeza, com certeza. E sabe o que a gente queria também? Ter ali, né, o inventário de CSGO dele, viu? É mesmo? É pesado? É mais pesado do que eu e talvez ele junto também, viu? Vou falar para vocês. Quem é o nosso convidado de hoje? O convidado de hoje é o Cachorro1337. Muito obrigado por colar, meu truta. Muito bom, muito bom. De boa? É nóis, mano. Eu fico vendo que você está lá no Twitter direto, dando umas causadas. Aí eu falo muito lá, mano. Você provoca, né, mano? Eu falo muito. Sabe qual que é a skin mais cara de CS, Muka? Calma aí, então, a skin mais cara de CS... Ainda pro Muka, gostei. Adorei, né? Cara, do jeito que você falou, eu vou alocar. Mas, ó... Cara, eu vou chutar um valor estrombólico. Viviane, desde a minha adolescência que eu sou... Estrombólico. Que? Que palavra é essa, mano? Um valor estrombólico. Quem fala estrombólico, velho? Oh, mano. Meu Deus. Eu vou chutar um valor estrombólico. Sei lá, um milhão? Um milhão e duzentos mil dólares. Que? Cara, nem... Cara, dá seis milhões de reais, brincando. Seis a sete... Dá sete. Dá sete, né? Dá sete, passa de sete. Sete milhões de reais, uma skin? É uma carambite. Sabe a faquinha carambite? Sim, a carambite, sim. Aquela que tem as... Que gira. Que fica girando. Segura pra fora, assim. Tá. É. É uma carambite. E aí, no jogo, tem uma skin chamada Aquecimento de Aço. Só que essa skin, ela pode dropar de mil maneiras diferentes. E aí, tem um... Eles chamam de pattern, né? Tem um pattern lá que é numerado. Três, oito, sete. Que ela é completamente azul. No play side, que é a parte que quando o jogador tá segurando... Tá segurando, sim. Ela é completamente azul. E aí, existem, acho que cinco no mundo. E uma é Factor New, que é a melhor condição que existe. E aí, tem uma Factor New. Tá no chinês. Ele comprou, anos atrás, por 100 mil dólares. E o ano passado, ano retrasado, ele recusou uma proposta de 900 mil dólares. Então, as pessoas avaliam que deve valer em torno de 1,200. Chegou uma lenda. Inclusive, a thumb dele é um vídeo que eu gravei. ASPX. Obrigado, cachorro 337. Pelas eusezadas no Wave. Fez meu dia muito mais feliz. O cupom DOG no Keydrop vai cantar aqui. O ASPX aqui, ó. Fui jogar CS2 uma madrugada aí. E aí, eu caí com ele. Com o Wave? Com o Wave. E ele me odeia. Por que ele te odeia? É, porque quando ele explodiu em 2019, eu fiz vídeo falando sobre. Sim. Mas eu nunca xinguei o cara. Nunca falei mal. Só que... Você foi numa linha tênue ali. É, eu fui numa linha tênue e eu falei... Não, mas o que eu disse no vídeo foi exatamente o que eu falei agora. Eu acho que é um personagem. Só isso, entendeu? Eu também acho. Não é engraçado ver ele dar aquelas bugadas? Eu acho. Às vezes eu olho pro aquele cara e falo... Caralho, mano. Que belo personagem. Ou não, também. Não sei. Só que assim, eu fico pensando. Eu não sei até que ponto ele é um personagem. Porque se ele é um personagem, ele é um personagem muito insano. Porque ele chegou ao ponto de tretar com o Fallen. Sim. Mas ele não gosta de mim. Ok. Ele fala que eu tentei escamar ele. Ele fala que eu tentei... Como? Por quê? A gente jogou contra uma vez. O Valdívia chamou eu pra jogar contra ele, assim, no mix de amigos. E aí eu gravei e postei um vídeo. E aí o vídeo era assim. Tipo, eu joguei contra o Avigeli e ele tiltou. E ele ficou bravo que eu postei esse vídeo. Vocês os conhecem pessoalmente? Não, eu acho que ele é do Sul, cara. Acho que ninguém conhece ele pessoalmente. E aí eu ia falar, ah, bah, não, é meu aluno ou tal. Ele depois dá uma olhada, cara. Ele dando uma tiltada. Ninguém conhece ele, eu acho. Você já fez curso com ele? Vixi, só de ouvir falar. Dá até um arrepio, cê é louco. Ô, mas tipo assim, essa parada do Avigeli de fazer curso é tipo... Tipo o Quilão faz com o Point Blank? Ele vem de curso mesmo? Isso, vem de curso, mano. E dá aula ao vivo ali. E dá aula ao vivo ali na live. Só que ele... Humilhando os alunos. É, o cara... Mas nada contra o cara não, assim. Não, não, sim. Dá aula e faz o personagem e... Humilhando os alunos. Né, tipo... Ah, mano, tá trabalhando, né? Sei lá, velho. Tá fazendo o rolê dele. Humilhando os alunos. Essa treta dele com o Fallen foi bizarra. Eu não sabia o cachorro dessa treta deles. O que que foi? O Fallen, o pessoal da comunidade, gaulês, todo mundo, o pessoal, pô... Ah, é um personagem, então começava a trazer ele pra jogar junto porque... Cria conteúdo. Girava o entretenimento, né? Aí um dia o Fallen terminou a live dele e ele tava procurando alguém pra ganhar dinheiro. E aí o Fallen... É, o Fallen. Aí o pessoal falou, ah, vai no Wave. Aí ele abriu a live do Wave. Quando ele abriu a live do Wave, o Wave tava xingando alguém. Aí o Fallen fez uma caninha assim... É, o Wave sempre polêmico. Wave, EAD do CSGO. O que que o Wave tá perguntando? Aprender vem um por um, assim, saca? Os vitimistas de merda do cara não querem participar. Polêmico. O Wave sempre polêmico, né? Tem como a gente entrar na live do Wave e não tá polêmico, velho? É o parecido do Fallen, né? E saiu da... Mas ele não falou nada, o Fallen. O Fallen não xinga ninguém. Não, ele é muito de gai. E aí o Fallen falou isso. Só que uma rapaziada do chat do Fallen foi no chat do Wave. Eu só chamava ele de polêmico. Cara, ele levou a... Ele começou a gritar. Saem daqui! Eu não quero vocês aqui! E foi só brigar com... E aí o Fallen até... Cara, poucas vezes na vida... Você já viu o Fallen nervoso? Não. Dá pra contar nos dedos, assim, né? O Wave começou a estender essa treta e o Fallen chega pra lá. Tipo, Wave, pra encerrar esse assunto aí, pesquisem. Vocês verão, assim, é... Pô, Wave, vamos lá, Wave. Vamos matar esse assunto, então, velho. Eu entrei na sua live pra mostrar um pouco do teu trabalho pra galera. Você tava conversando com o pessoal na sua live e eu não consegui entender muito bem o que era. Você parecia estar estressado. Vamos fazer o seguinte. Não entro mais na sua live. Não tento te dar mais nenhuma moral. Você me esquece. Eu te esqueço. E assim fica tudo certo. Desculpa pelo ocorrido. Não vai me acontecer de novo. O Fallen ficou nervoso? O FNX rejeitou esse clipe e o FNX falou Eu sei quando o professor tá bravo. É loucura. Você pode falar em quanto tá avaliado o seu inventário ou não? Posso? É, cara, é... Acho que dá um milhão de reais. Dá pra contar, ó. Tem uma luva. Que é a Pandora Factory New. Ela vale 40 mil dólares. 42. É que depois que... Vamos arredondar pra 5 reais o dólar, vai. É, é porque depois que lançou o CS2 as skins subiram de valor, né? Caraca. E você com medo de falar, né? Fiquei com medo, mas me dei bem. Então, assim, tem essa luva de 40 mil dólares. Tem a K de 60 mil dólares. Já dá 100 mil dólares. Já são, sei lá, é meio milhão aí. Já é meio milhão. Aí eu tenho uma Butterfly, que é a Butterfly Safira. Ela vale 17 mil e 500 dólares. Aí eu tenho uma M9 Safira, que vale... Por conta do Float, vai uns 15 mil dólares. Aí eu tenho uma Caramba de Safira, que vale 15 mil dólares também. E eu tenho a Flip Safira, que vale uns 4 mil dólares. Não tô somando, né? Ah, ainda mais dois. Deu mais uns 300 mil reais aí. É, o Mucca contador, ele manda por cima. E aí tem essa Dragon Lore, que a última proposta que eu recebi foi 40 mil dólares. Mas eu nunca, quando eu vou contar o meu inventário, eu nunca coloco ela. Quando eu comecei a fazer vídeo, eu sempre falava, né? Tipo, nos vídeos, pô, galera, meu sonho é ter uma Dragon Lore. Eu sempre achei a Alpe, mas... Ela é bonita pra caraca, né, mano? E quando eu comecei, ela tava muito no hype. Então eu me apaixonei por essa skin. Hoje eu tenho... Lembra aquela parada que eu falei no começo do podcast de Float? Sim, que é o número que... Que menos gasta. Eu tenho a com o menor Float do mundo. Ué, e ela tá mais barata que a... Tá mais cara, então, né? 50, é porque é a última... Para, desgraça! Essa skin específica, o preço que vale é a última proposta que eu recebi. Aham. Além do Float baixíssimo, ela tem um Float mais especial. É tipo, 0.00001337. Ah, mentira! É uma loucura. Ah, mentira, velho! É maluquice. Caraca! Assim, quando eu peguei essa WP, foi loucura. Tipo, porque alguns meses antes, eu tinha feito um vídeo falando... Galera, essa WP foi vendida por 40 mil dólares. O cara que comprou, ele nunca vai querer me vender. Tipo, fugiu do... E fugiu do meu budget também, então... E aí eu pensei que eu nunca teria essa skin. Eu fiz um vídeo pra falar, ó. Aconteceu, nunca mais vou ter essa skin. Aí passou um tempo, eu consegui. Eu tive a oportunidade. Porque quem comprou antes foi um brasileiro. Tá ligado? E aí eu fiz esse vídeo e... É sensacional, assim. É zica. Mas seu nick não é por conta dessa skin. Coincidiu. Coincidiu. Meu nick é de antes. Nossa, mano. Não é possível. Ela droppou depois que eu criei o canal. Não é possível, cara. Loucura, não é? Não é possível. Mas assim, eu já falo direto. Tipo, eu vendo todas as minhas skins. A não ser que fique necessário o que eu precise. Eu não vendo ela, assim, né? Que eu gosto dela pra caramba. Essa seria a última você vai vender. Seria a última. A última. E eu tenho certeza que deve ter uma galera agora, num seu certo... Muita gente assustou com o lance do CS2, né? Eu assustei. Você assustou? Muito. Porque será, né? Então, mas o receio qual é? Porque, tipo, um negócio que vale muito pode não valer nada. O receio é o seguinte. Porque vai acabar o jogo. A Valve não falou nada. Podia acabar as skins. Eles falaram agora, zerou as skins do CSGO. Não. Ela nem falou que teria uma atualização. Ela só ficava jogando verde no Twitter. E aí, qual que era o ponto? Ninguém sabia se seria uma atualização do CSGO, movendo do Source 1 pro Source 2, ou se seria um novo jogo. Aí vamos supor que... Seja um novo jogo. Um novo jogo. E as skins, elas vão passar? Porque se elas não passassem, ninguém ia ficar jogando o CSGO. Todo mundo ia jogar o CS2. E as skins iam desvalorizar demais. Entendeu? Então, esse era o medo. E aí, eu falei isso pra rapaziada. Eu falei no Twitter. Falei, ó, galera, tem que tomar cuidado. Porque tem esse risco. O pessoal xingava. O pessoal que tinha skin xingava. Mas faz sentido. Eu acho legal você dar uma tweetada e postar sua opinião. Eu também achei super legal. Mas a rapaziada achou que não. O pessoal falava que eu tava criando especulação pra cair o preço das skins e eu comprar mais barato. Os caras tavam chamando ele de baleia. Lembra? Isso aí virou quinto moeda. Se virou a baleia. Você tava pegando... Não, vai tudo pra isso. Você tava querendo derrubar a bolsa, cara. Eu tenho uma WP. Isso daí é legal. Eu tenho uma Alp. Que é uma Desert Hydra Souvenir. Lembra daquela partida Imperial e Cloud9 que o Gaules bateu recorde. 700 mil. Pessoas que a Imperial ganhou. Foi um hype do caramba. Lembro. Então... No primeiro Major que eles participaram. Primeiro Major. O último mapa foi Mirage. Só pra quem não entende como que funciona uma skin souvenir. É uma skin da coleção do mapa que tá sendo jogado. Só que ela vem com quatro adesivos dourados. Um adesivo de cada um dos times que tá jogando ali a partida. Então nesse caso tem um adesivo dourado da Cloud9. Um adesivo dourado da Imperial. Tem um adesivo dourado do Torneio. Esse daí eu acho que foi o Anti-Warp ou Stockhol. Anti-Warp. Acho que foi o Anti-Warp. Anti-Warp. Anti-Warp 2022. E um adesivo do mapa. Antigamente era mais legal. Porque não tinha um adesivo do mapa. Tinha um adesivo da assinatura do jogador que foi MVP do round. Que animal, né? Que animal, né? Tá vendo como é que é premium isso? É muito premium. Nossa. Porque é aquilo que o Gordogs tava falando. Que ele tinha que ficar assistindo pra dropar. Pra dropar. Aí no round que dropava, vinha com a assinatura do jogador que foi... É... Enfim. O MVP. Que foi o MVP. Hoje não é. Hoje você só resgata na partida. Então eles trocaram pelo adesivo do mapa. Mesmo assim. Então. Teve essa partida que foi muito... Assim, quem é do CS... Mano, esse tio foi maluco, tá ligado? Animal, cara. A Imperial ganhou. O FNX voltando a jogar, tá ligado? Tipo... As pecinhas do tabuleiro. Muita nostalgia. Me lembrou um pouco... Ninguém acreditava que ia dar bom. 2015, 2016. Vem aquela galera junto. Ah, achei que ele tava voltando no namoro. Ah! Voltei no banheiro depois dessa. Meu Deus. Você não mandou essa, velho. Me perdoa. Me perdoa. E aí, quando essa partida acabou, eu comecei atrás das pessoas que droparam essa Alpe. Que é a skin mais rara da coleção da Mirage. E foi uma MD3. O último mapa foi Mirage, né? Enfim. E aí, eu consegui comprar uma. Uma das melhores lá. Com o adesivo da Imperial. Cláudio Nair e tal. E aí, eu fiz um desafio, assim, no canal. Falei, rapaziada. Nosso objetivo é pegar essa Alpe e mandar pro Gaulês. Pro Gaulês assinar. Porque tem como você fazer isso no CS. Tipo, uma assinatura digital. Isso. Você compra uma name tag. E eu falei, nosso objetivo é esse. Porque, além do jogo que foi especial, a Alpe já representa esse jogo. Tem os adesivos. Mas, pô, o Gaulês bateu 700 mil. Um recorde, né? Bizarro. Deve ter batido mais de um milhão. Se for contar aqui. Tem gente que assiste junto, compartilhando tá no Discord, na TV da sala. As lives piratas. Então, foi histórico. Aí, mano, o pessoal foi na live do Gal. Pediu, deu o recado pra ele. Ele recebeu a Alpe. Ficou uns dois meses com ela. Enrolando lá pra assinar. E depois ele assinou e mandou de volta. Então, essa skin eu não vendo. Entendeu? Ela não é tão cara, assim. Ela em cima ali, tipo... Não é cara, mas assim, em comparação às outras, né? Ela custa, tipo, uns dois mil dólares. Entendeu? Já é dez contos, dez mil reais. Se eu quisesse lucrar em cima dessa assinatória do Gaulês, da história, eu conseguiria. Mas eu não vou vender essa skin. Porque... Vendi. Sacanagem, entendeu? É. Não, é faz parte da sua história agora também, né? Porque é a história do canal, da luta que você teve. Sim. É uma parada diferenciada, né? Mas se você vender, seria quanto, por favor? Olha como é que ele vai, já. Não, não vendo, não. Não. O que que é viver pra você, cachorro? Vamos lá. O cachorro é pai. Mano, viver pra mim é ficar com a minha esposa, minhas filhas, tá ligado? São quantas as filhas? Três. Mulheres? Nossa, quantos anos você tem, mano? Vinte e quatro. Eita, é cachorro meu, hein? Meu amigo! Meu amigo! Cara! Vinte e quatro com três filhas, cachorro? Três filhas. Caraca, você começou... Três meninas. Três meninas? Que idade você começou, mano? A mais velha, Manoela, nasceu no dia que eu estava completando os 19 anos. Você começou com os 8. Mano, mas é muita responsa, cachorro. Muito cedo, ou você queria, aconteceu? Não, não... Queria. Depois que eu descobri que eu estava gravando, eu queria, obviamente. Não foi programado. É, não foi programado, mas assim... É... Melhor coisa do mundo, tá ligado? Tipo... É legal, cara. É legal. E ele, não contente, pegou agora, mandou mais um superchat, criando um conteúdo pra gente que ele pediu assim... Cachorro, conta a história proibida do cachorro que comeu um negócio errado e quase foi de F. Você sabe o que é isso? Alguém sabe? É isso aí, os caras estão rindo ali, ó, seus companheiros. Eu peguei, é, ó. Ah, tá, não. Conta a história proibida do cachorro que comeu um negócio errado e quase foi de F. O SPX perguntou aqui. O que foi isso? Eu tenho, tenho... Pô, tá tirando. Minha mãe tá assistindo, meu pai tá assistindo, meus sogros estão assistindo. Não, mas ai, 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 ai. Mas a gente quer fake, fala que é uma história fake. Tá tira. Putz. Foi você, cara? Foi você? Foi ele, ó. O que que seu amigo fez? Não, mas foi ele mesmo. Ah, foi ele? Foi, mas... É mentira! Não, pera aí, pera aí. Eu vou querer ouvir... Eu vou querer saber no ouvido, pera. É, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ó, agora vai rolar um var. Pode falar, pode falar, pode falar. O Mupa tá indo lá. O Muka tá indo ali, vamos ver o que acontece nesse exato momento. O que que a galera que tá ali? Se estiver vazando ali. Tá vazando, não. Mano, tá ali o Felipeira, youtuber também de CS. Aham. Amigo meu desde pequeno, desde os oito anos. E o outro é o Luquinhas também, amigo da época da escola desde pequenininho. Tá com você criando conteúdo também, os dois? O Felipeira cria conteúdo pra ele e um ajuda o outro. E o Luquinhas tá sempre ali com a gente, ajudando também. Pode crer. Você fez um time seu pra jogar junto, pra fazer conteúdo junto. Eu, Felipeira... Sempre é bom agregar, né? Molex. Rapaziada grande aí. Vamos lá, voltei. Fui até o VAR. Fui no VAR. Cara, eu acho que é uma história ok. Você tá maluco? Poderia acontecer com qualquer pessoa. É uma história fictícia. Eu vou contar. Conta. Mas é uma história fictícia. É uma fic. É uma história... É uma história de um jovem. De um jovem cidadão. É. Que ali no seu auge, na sua puberdade, seus 18 anos de idade, por aí. Com muita vontade de, vamos dizer, acasalar, né? Eu quero sexo! Uou! Conheceu uma moça, e aí não tinha pra onde ir. Talvez não tinha condições financeiras, ou talvez não tinha idade apropriada para ir a um motel. E aí ele acabou pedindo a casa de um amigo emprestado. E esse amigo falou, não, claro, você quer ir dar uma furunfada lá em casa? Meus pais não estarão aqui esse fim de semana, estarão viajando. Você pode colar. Certo. E aí emprestou, aí foi lá nosso pequeno gigante, colou lá com uma nobre garota, e bebida vai, bebida vem, água, né? Água, refrigerante. E aí acabaram se amando. Só que esse rapaz, ele ainda era cuidadoso, porque hoje em dia ele já tem três filhas, né? Que isso, meu jovem! Hoje em dia... Inclusive, ó, França, Elize e Moreira estão aqui, vamos respeitar ela, né? Não, não, hoje... Não, tá sério, tá no chat aqui, ela pegou e falou, estou aqui, gente, sou a mãe dele. Vamos respeitar isso. Hoje em dia, a senhora França Elize é uma novela? É, a França Elize Moreira. A senhora França Elize, um grande beijo. Estou falando de um amigo meu, não tem nada a ver aqui com o seu filho. Mas esse brother aí que aconteceu essa história, ele casou com a mina depois? Ah, ele casou, então nessa época ele era precavido. Ah, é? Tá, entendi. Então, ó lá, tá querendo dizer que não foi com outra pra não... Ele tá até hoje com ela, ó. E naquela época, ele não queria ter filhos. Inclusive, parabéns pelos três netos, França Elize. Parabéns pelas três netas, dona França Elize. E ele... E o que aconteceu? Ele se precaveu corretamente. Inclusive, você aí de casa, vá fazer amor, camisinha nele. E ele... Fazia uns oito anos isso, né? Ah, por aí. Quase dez anos, quase uma década. E ele se precaveu. Ele colocou, né? A camisola. Houve o ato, né? Certo. Houve o coito. Ele, como um bom cidadão, na camisinha. Graças a Deus. Graças a Deus. Só que naquela correria... É. Que a garota também, não sei se os pais vão buscar, ou se já tinha chegado o táxi, o Uber. Naquela correria, ele acabou deixando a camisinha do ladinho, né? Na estante. Uhum. E foi levar a moça, tal, não sei o quê. Foi fazer uma janta pra ela. Não sei exato o que rolou ali naquele momento. Perfeito. Quando voltou, a camisinha não tava mais lá. Sumiu. Sumiu. Os caras contam isso. E coincidentemente... Será que era uma casa mal assombrada? Não, calma, não. Se pá que era, mano. Ou ele tem duas possibilidades. Certo. Assombração na casa. Ou, coincidentemente, passou um cachorro correndo. Do amigo que emprestou a casa. Nem ferrando. O cachorro mastigando. O cachorro... Cachorra. Cachorra da senhora. Como é que tava o cachorro? Tava com o negócio na boca, o cachorro. Todo mundo se preocupou, porque sumiu, né? Uhum. O reservatório sumiu. Todo mundo preocupado. O dono da casa. Meu Deus. E agora, e agora, e agora. É, nada desaparece. Mas graças a Deus, uns dias depois, reapareceu. Não. A parte mais engraçada dessa história é que esse colega... Os caras contam, né? Não sei. Tipo assim, ele ficou um mês. Um mês, um mês e meio, dois, perseguindo a cachorra toda hora que ela ia cagar. Porque imagina se ela fizesse na frente dos pais. Que porra é essa? Entendeu? Então ele ficou um mês perseguindo, entendeu? E eu soube aí, pela boca pequena, né? Que encontrou, né? Encontrou, né? Teve um dia que hoje encontrou, né? Mas tava deteriorado ou saiu inteirinha? Eu não sei essa informação. Você não soube? Eu não sei essa informação, não. Mas você viu que tava lá. Coisa boa. Bom... Com a cara de pau dele, aconteceu com ele ali. Então, é, aconteceu... Bom, resumindo. Graças a Deus foi encontrado no meio de um monte abjeto. Bolo fecal. Num bolo fecal foi encontrado e tá tudo certo, graças a Deus. É isso. É isso.